Dá-me um coração sereno, dá-me um coração amigo, grande mas também pequeno. Dá-me um coração, irmão, dá-me um coração sensato, dá-me um coração inquieto, dá-me um coração fiel. Dá-me um novo coração, quero tanto aprender, junto do teu coração. Quero amar e conhecer, conhecer o teu coração. Quero amar e conhecer, conhecer o teu coração. Quero amar e conhecer, conhecer o teu coração. Dá-me um coração humilde, dá-me um coração aberto, Dá-me um coração bonito, dá-me um coração capaz. Dá-me um coração sincero, meigo mas também sem medo. Dá-me um coração feliz, dá-me um coração em paz. Quero tanto aprender, junto do teu coração. Quero amar e conhecer, conhecer o teu coração. Quero amar e conhecer, conhecer o teu coração. Quero amar e conhecer,� ou conhecer o teu coração. Obrigado.